Olá, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos aqui no lançamento do livro Mais do que Especial, Histórias Clínicas do Freud. Hoje estou aqui com Pedro Leodoro Tavares, Gilson Iannini. Nós vamos bater um papinho a respeito desse lançamento, desse livro que promete, dessa tradução que promete. Bom, especificamente eu queria fazer a abertura aqui, apresentar um pouco dessa coleção para vocês, qual foi o sentido dela para mim, Marco. Nós tínhamos na universidade, quando eu fiz psicologia em 2005, faz tempinho, e nós tínhamos na universidade algumas versões, e essas versões produziam muitas aversões, a ponto de os próprios docentes, né, às vezes falarem assim, ó, não, pera, deixa o livro de lado, né, e ler os comentadores. Bom, fato é que eu começo a trabalhar como docente, depois de ter terminado o mestrado, tudo, né, e me deparo com os lançamentos da Autêntica, onde pela primeira vez fez sentido deixar de lado os comentadores, né, e, de fato, no texto do Freud, né, vamos lá, texto do Freud. Claro que nós não podemos deixar, né, de dar aí as devidas honrarias à edição, tanto da Companhia das Letras, quanto também da Imago, que historicamente foram extremamente importantes, né, para trazer, inclusive, o pensamento de Freud no Brasil, mas nós temos aqui um material de qualidade técnica impressionante, e hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês disso. E, além disso, algumas coisas, assim, que eu achei incrível, né, é poder ter, além do texto, né, uma série de outros textos que nos ajudam na leitura. Por exemplo, se vocês pegam lá o... Vou até pegar aqui, o meu fica fácil aqui do ladinho, mas se vocês pegam o texto das Construções e o RIM Familiar, que são os dois textos que eu mais tenho lido ultimamente, tem o texto do Freud em bilíngue, né, então você já pratica o alemão, e tem uma série de outros textos, tem do Gil Cianini, tem do Pedro Eduardo Tavares, tem do Christian Dunker, que versa sobre a temática, né, do livro, do volume. E aqui no RIM Familiar, que também é bilíngue, tem pela primeira vez, né, eu não conhecia, conhecia, né, o Homem de Areia, que é a peça que Freud cita, né, durante o texto em Familiar. Então, assim, além de alguns outros ensaios, né, do Hernani Chagas, do Christian Dunker, bom, é fenomenal, você não tem apenas, né, uma tradução do livro do Freud, você tem um trabalho feito aí, né, um trabalho de referências, de discussões bem interessantes, que vale muito a pena você adquirir. E hoje, especificamente hoje, nós temos a alegria de anunciar publicamente a todos vocês a parceria que o Instituto ESP fez com a Autêntica. E nós vamos disponibilizar para vocês, né, um desconto, um cupom, podemos colocar, Carol, na tela aí o cupom? Um cupom de 25% de desconto em todos os livros da Autêntica, pessoal. Vocês sabem que quando o Instituto ESP faz as coisas, a gente gosta de fazer direitinho, né, de passar o acesso ao produto de qualidade para vocês, como nós sempre fizemos, e agora nós estamos aí com essa parceria, então vocês podem entrar no site, no site do Grupo Autêntica, tá? Coloca aí o cupom ALUNOESP25 e vocês vão ter um desconto de 25% em todos os livros que vocês comprarem da Autêntica, ok? Lembrando que não é acumulativo contra as promoções do site. Bom, teve gente que me mandou mensagem, Marco, vocês vão fazer o lançamento, Marco, vai estar lá com o Pedro, com o Gilson, que honra! E eu estou aqui extremamente honrado, gente, de verdade, os textos de vocês, não é de hoje que eu acompanho um pouco do trabalho de vocês, né, principalmente o trabalho teórico que vocês fazem. Então, vou fazer aqui a devida apresentação, tá? Depois nós vamos ter aí aproximadamente 20 minutos da fala de cada um, Pedro, Gilson, depois nós voltamos para um bate-papo com vocês, tá bom, pessoal? Então, ó, fiquem até o fim da nossa live de hoje, do lançamento, porque nós vamos bater um papinho com vocês. Nós três aqui vamos poder perguntar para o Pedro, para o Gilson. Para mim também pode, mas acredito que hoje não vai ser o foco da coisa, né? Então, vamos lá. Começaremos com Gilson Iannini, professor do Departamento de Psicologia da UFNG, ensinou no Departamento de Filosofia da UFOP por quase duas décadas, doutor em Filosofia pela USP e mestre em Psicanálise pela Universidade Paraná, autor de Estilo e Verdade em Jacques Lacan, organizador de Carlos Torno Freud, Respostas do Século XXI a uma carta sobre a homossexualidade, publicado também pela Autêntico, editor e idealizador da coleção Obras Incompletas de Freud. Inclusive, eu acho que a gente, se vocês tiverem um tempinho, poderiam comentar por que esse termo Obras Incompletas, que quando eu ouvi isso, eu falei, cara, essa sacada foi genial. Genial, muito bom. Bom, é isso. Gilson, meu caro, seja muito bem-vindo. Não sei se é o primeiro evento que faz pelo USP ou não. Acredito que é, né? Seja muito bem-vindo ao Instituto USP. O Pedro já fez algumas falinhas comigo aí, tá na aula também de psicopato, né, Pedro da posse. Bom, gente, é isso. Gilson, a Carol vai tirar agora eu e o Pedro Eleodoro. Fica à vontade. Se você precisar de alguma coisa, você pode chamar, que nós vamos estar acompanhando aqui, tá, ao vivo, 24 barra 7 aqui durante toda a transmissão. Até mais. Boa noite a todos e todas, a não todos e não todas. Prazer estar aqui. Agradeço imensamente ao Marco Leite por esse convite ao Instituto USP para apresentar para vocês o volume novo da edição Obras Incompletas de Sigmund Freud, da Editora Autêntica, que é o volume Histórias Clínicas. Um prazer estar na mesa aqui hoje com o Marco, com o Pedro Eleodoro, um grande amigo e sem eles essa coleção seria impossível. então precisa de reconhecer os méritos e agradecer imensamente com um forte abraço que infelizmente a gente não está no mesmo local físico aí para comemorar mais um volume aí e eu confesso que eu acho que esse volume foi o que deu mais trabalho. Acho que o Pedro Eleodoro pode falar um pouquinho mais sobre o aspecto da tradução desse volume foi o que demandou mais tempo é o livro mais volumoso ficou com mais de 800 páginas vocês podem imaginar o que é fazer um livro de 800 páginas então tem um trabalho heróico que precisa ser reconhecido de uma equipe enorme então a coleção Obras Incompletas ela é incompleta em muitos sentidos agradeço a sua pergunta a gente vai poder falar um pouco disso o Pedro ele certamente vai falar também um pouco disso mas ela é incompleta também porque ela é feita por muitos e não por uma pessoa só então esse volume foi traduzido é importante que a gente diga primorosamente pelo professor Tito Lívio Cruz Romão que é um professor de literatura um germanista de mão cheia que fez uma tradução mais literária a gente vai falar um pouco mais disso porque os casos clínicos de Freud assim demandam de alguma maneira a dimensão do Freud escritor é uma dimensão imprescindível na escrita dos casos clínicos mas essa tão imprescindível quanto essa dimensão literária do talento do Freud escritor é também o rigor conceitual típico de um pesquisador das ciências da natureza um cientista da alma como Freud se descrevia então a revisão técnica da tradução foi feita também por uma tradutora de mão cheia Maria Rita Salzano que já nos acompanha na edição Obras Incompletas há alguns anos está traduzindo agora a Tom Dointon já anuncio então que a gente está investindo agora na interpretação do sonho no singular mesmo aguardem mais explicações não interpretação dos sonhos mas interpretação do sonho a gente está investindo nisso agora então sempre quando é muito curioso isso que quando a gente está lançando um livro a gente está sempre já trabalhando em outro agora nós estamos trabalhando na psicopatologia da vida cotidiana e na tradução da interpretação do sonho e houve em seguida o trabalho de harmonização vamos dizer assim das traduções da tradução e da revisão técnica de Tito Livre de Maria Rita pelo Pedro Eleodoro então é um trabalho é uma equipe de muitas pessoas para produzir esse texto esse texto final da tradução dos casos clínicos do Freud envolveu uma série de pessoas envolveu para a escrita como o Marco mencionou dos paratextos uma introdução que eu escrevi um prefácio do Pedro Eleodoro e do Tito Livio sobre os aspectos da tradução e um pós-fácil muito muito bem-vindo do psicanalista Marcos André Vieira sobre a atualidade dos casos clínicos do Freud então a coleção obras incompletas de Freud pela editora autêntica é incompleta em muitos sentidos como eu dizia ela é incompleta não apenas por interrogar a própria ideia de completude a gente não por acaso iniciou um dos primeiros textos que a gente publicou foi justamente o texto sobre as afazias que costuma não constar nas ditas obras completas que já foi quase uma intervenção irônica no mercado editorial é incompleta também por desconfiar da ideia de completude da ideia de completude que pode embasar uma certa ideia de tradução uma certa ideia de edição que enfim que nos parece antagônica ao próprio espírito da obra do Freud eu acho que depois o Pedro pode complementar um pouco mais sobre a coleção eu gostaria de abordar no tempo que a gente tem o que que é esse volume que nós estamos lançando agora né que a gente deu o título de histórias clínicas também o Pedro ele certamente vai falar disso a gente costuma chamar de casos clínicos né mas o termo que o Freud utiliza são as histórias clínicas e como subtítulo a gente colocou cinco casos paradigmáticos da clínica psicanalítica foi um desejo do próprio Freud que os cinco casos mais completos vamos dizer assim que ele que ele produziu mais integrais que esses casos fossem publicados juntos esse desejo dele não se concretizou enquanto ele era vivo a ideia a primeira edição com os casos com cinco casos clínicos reunidos foi feita na França pela editora Puff né e a segunda vez no mundo que eu tenha conhecimento que esses cinco casos clínicos são publicados integralmente é a nossa edição né a edição da editora autêntica que sai agora então a gente tem aqui os famosos casos é o caso Dora o pequeno Hans o homem dos ratos o caso Schreber e o homem dos lobos esses cinco casos que para uma pessoa que está estudando a clínica do Freud ele precisa de percorrer na edição das obras completas de qualquer editora que seja tanto em alemão em inglês em português em que língua for ele precisa de percorrer vários volumes agora o leitor vai ter em mãos todos os cinco casos reunidos mas por que cinco? a gente escuta muito essa crítica de que a clínica psicanalítica se baseia em poucos casos né uma casuística insuficiente para a generalização dos conceitos e das estruturas clínicas que derivam dela e coisas assim né eu gostaria um pouco de enfatizar então o porquê que a gente escolheu como subtítulo essa ideia de casos paradigmáticos né então eu vou começar afirmando então que a clínica é o alfa e o ômega o ômega da psicanálise tudo começa na clínica e volta à clínica então todas aquelas sofisticadas elaborações da metapsicologia as muitas incursões do Freud na literatura em Shakespeare em Goethe em vários outros autores as várias investidas dele na cultura na análise dos sons das formações do inconsciente tudo isso ao fim e ao cabo tem a ver com uma única exigência que é construir junto àquele que procura um psicanalista uma maneira de viver uma maneira de viver um pouco melhor né dos casos clínicos que o Freud atendeu e ele tem muitos casos clínicos a casuística do Freud é enorme inclusive posso afirmar também que nós estamos preparando na editora autêntica não por essa coleção mas também a publicação de alguns outros casos do Freud que hoje estão disponíveis na biblioteca de Washington não são evidentemente casos que foram redigidos dessa maneira mas as anotações do Freud a gente tem cerca de outros 35 casos que a gente tem algumas notícias importantes e reconstruções históricas que são feitas mas que o próprio Freud formalizou organizou na forma de uma narrativa e publicou em vida a gente tem ao todo cinco grandes casos clínicos que são exatamente esses Dora, Hans o homem dos ratos Schreber e o homem dos lobos esses cinco casos interessam de muitas maneiras é claro que o Freud na obra publicada dele ainda tem outros casos uma vinheta clínica aqui e ali algumas pequenas incursões mas com esse estatuto de um caso clínico analisado sistematicamente ainda que sob a forma do fragmento ainda você vai ver como é que essa palavra fragmentos é importante por exemplo no caso Dora a gente não tem como relatar um caso inteiro então ele escolhe alguns fragmentos do tratamento e discute isso mas o que eu quero abordar aqui hoje nessa breve introdução aos casos clínicos do Freud é o estatuto deles o que que esses casos tem que pode nos interessar mais ou menos 100 anos após sua publicação acho que uma boa maneira de entender esse problema é a gente entender que esses casos clínicos aos quais a gente volta reiteradamente qualquer autor você pega o Lacan você pega os psicanalistas contemporâneos os praticantes contemporâneos a gente está sempre voltando aos casos clínicos do Freud a gente sempre volta ao homem dos ratos a gente sempre volta a Dora a gente sempre volta a Schreber e a gente como se aquilo fosse um manancial inesgotável de intuições clínicas de impasses clínicos etc e por que isso? a hipótese que eu estou propondo uma hipótese de leitura que eu estou propondo para esses textos é que eles interessam menos como casos interpretados e mais como casos interpretantes ou seja são casos que interpretam a clínica psicanalítica então eles interessam menos como casos analisados por Freud e interessam mais como casos analisantes então são os casos paradigmáticos o que que quer dizer e o que que é um paradigma no sentido que eu estou usando aqui então vamos começar dando um um passo atrás Freud na interpretação dos sonhos ele elegeu o célebre sonho da injeção de Irma como sonho modelo como sonho paradigmático né todos sabem que ele começaria a interpretação do sonho a Trondönton com o sonho da injeção de Irma né e por exigência do editor alemão né do editor austríaco então né ele introduziu o capítulo um mas aquilo que a gente conhece como capítulo dois era no plano inicial do Freud o capítulo um ele ia começar diretamente a interpretação do sonho com um sonho que era o sonho de Irma né que é um sonho também que a gente volta reiteradamente por que que esse sonho é um sonho tão importante assim não é exatamente pela análise que Freud faz dele não é exatamente por seu conteúdo mas é porque ele se torna um paradigma não apenas do método mas ele próprio se torna um sonho analisador né um sonho que é um sonho analisante um sonho que analisa os outros sonhos né que fornece o paradigma que permite ler outros sonhos né então o que que é o paradigma aqui né é mais ou menos essa ideia de um modelo né de uma de alguma coisa que vai do particular ao particular sem passar pelo universal né mais ou menos essa mesma coisa ocorre com esses cinco casos clínicos Dora Pequeno Hans Schreber Homem dos Ratos Homem dos Lobos valem não apenas como histórias clínicas analisadas por Freud mas como casos paradigmáticos que nos permitem ler outros casos isso ocorre não porque esses casos esses cinco casos eles conteriam um modelo teórico que se replica em outros casos ou uma verdade que exemplifica uma estrutura clínica mas justamente pelo contrário pelo oposto disso porque em sua singularidade irredutível né eles permitem ler outros arranjos subjetivos igualmente singulares né é como se Freud invertesse ali já ou ele fizesse alguma coisa que dentro dos modelos assim do pensamento lógico não é nem a forma indutiva nem a forma dedutiva de pensamento mas justamente o método paradigmático ou seja ele não está indo do particular ao universal nem do universal ao particular é como se a gente pudesse né não na lógica indutiva nem na lógica dedutiva mas é é passagem de um singular ao outro singular sem passar exatamente por um universal ou seja Dora não é um exemplar de uma teoria prévia da histeria que serviria vamos dizer assim para ilustrar exemplificar um modelo pronto né ao mesmo tempo a gente não pode dizer que Dora né foi um um exemplar de várias outras histéricas a partir desse conjunto de várias histéricas ele construiu uma teoria da histeria que seria lógica indutiva o que importa na verdade no caso Dora é a singular solução sintomática dela né mais ou menos o mesmo tipo de raciocínio vale nos demais casos né estou tomando a ideia de paradigma aqui do filósofo italiano Giorgio Agamben né que inspirado em Aristóteles mas a gente não precisa entrar nisso ele vai chamar de método paradigmático né a inteligibilidade no paradigma não precede o fenômeno mas está ao seu lado vamos dizer assim para aí de é como se fosse um andame que está mais ou menos ali o que o 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 ele não pode ser isolado do conjunto ele faz parte o que o paradigma expõe é a singularidade de cada caso então quando a gente fala de de neurose de perversão de psicose quando a gente diz que fulano é obsessivo que fulano é histérica etc a gente não está dizendo assim é a gente não está é exatamente é formando um conjunto a partir de de semelhanças de indivíduos né não é uma atribuição do do tipo x e p não é mais ou menos isso quando a gente diz o neurótico perverso estérica etc em psicanálise a gente está enfatizando como é que este neurótico esse perverso essa histérica nomeia né uma maneira neurótica ou perversa ou obsessiva ou histérica etc que um sujeito tem de ser radicalmente dissemelhante de qualquer outro neurótico histérico obsessivo ou perverso e assim por diante então a nosologia psicanalítica ela está ela não é exatamente a nosologia clássica da inclusão de um indivíduo dentro de uma classe ela se interessa muito mais por esse aspecto de como que um sujeito é dessemelhante de si mesmo desidêntico de si próprio e aí que está a riqueza dos casos clínicos do Freud desses cinco casos especificamente por exemplo a gente pega o caso Dora vocês todos sabem muito bem disso ele não é apenas o paradigma da histeria mas também é um caso que nos ensina a partir dos seus impasses a gente tem que frisar que a honestidade intelectual do Freud porque esses casos clínicos eles não são exatamente sucessos clínicos é claro a gente tem que excluir o Schreber que é outra lógica que é um caso que não foi exatamente atendido mas exatamente um caso clínico no sentido que a gente pensa ser um paciente que o Freud atendeu é uma análise como todo mundo sabe de um texto né mas o ponto chave aqui é que dos casos clínicos Dora homem dos lobos etc não são exatamente casos de sucesso clínico né tem um Freud tem uma honestidade intelectual incrível de descrever os equívocos eventualmente os erros técnicos e os impasses daquele caso da condução daquele caso que implicam então na reformulação da metapsicologia na reformulação da técnica né na 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 reelaboração da própria clínica e teoria psicanalítica então mais ou menos é essa mesma coisa acontece com todos os outros casos quando a gente pega o homem dos lobos não por acaso um caso clínico que é teve uma uma pós-história assim que foi é discutido por vários autores que teve uma é que teve uma é uma uma continuidade que se transformou num caso atendido por muitas pessoas né ele mostra entre outras coisas os limites tênues entre a neurose obsessiva e e a psicose ele mostra a insuficiência da interpretação a necessidade da construção né é uma série de de conceitos importantes como a ideia de de cena primária são derivados né desse caso e se tornam vamos dizer assim é esse caso que se torna um caso analisante de outros casos clínicos então já encaminhando para a minha conclusão é eu acho que o o ponto chave a gente frisar aqui além dessa ideia do caráter paradigmático desses casos desse caráter analisante que esses casos clínicos têm e do do relativo impasse ou até mesmo fracasso de alguns desses casos clínicos é exatamente isso que os torna casos inesgotáveis né um manancial mesmo de de onde a gente pode extrair elementos para a nossa clínica para a clínica psicanalítica contemporânea inclusive século 21 isso eu convido a todos e todas a lerem o primoroso pós-fácil do Nárcio André Vieira que identifica alguns desses pontos mas já já caminhando então para a minha conclusão eu gostaria de frisar essa aposta intransigente do Freud na singularidade da clínica como um locus por excelência da transmissão né que tem a ver com a forma como cada caso clínico foi 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 construído né é não por acaso esses casos clínicos são fonte inesgotável não apenas para a clínica psicanalítica mas também para uma série de outros campos que gera debates e uma série de discussões às vezes acaloradas da psicanálise com teorias de gênero com estudos queer com as teorias feministas por exemplo a respeito do estatuto do caso Dora um caso lido relido disputado né que é um caso que interessa também para todos essas são fontes é uma documentação além de ser um caso clínico importante para a nossa clínica é também um documento histórico sobre o que o que significava ser uma mulher ou ser uma adolescente uma jovem mulher né ela era muito jovem quando acontecem aquelas cenas que a gente conhece a cena do do lago né toda aquela é é aquela cena envolvendo o senhor K a senhora K aquilo tudo ocorre quando Dora tem cerca de 14 anos coisas que a gente nem sempre tem clareza quando lia o texto do Freud hoje em dia a gente tem fontes historiográficas que permitem a reconstrução biográfica desses desses personagens aliás uma boa parte desses desse conteúdo pelo menos uma uma palazinha uma ideazinha tem nos paratextos desse volume que está disponível já para 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 compra é então assim a gente tem hoje a identidade de todos esses esses personagens é a gente tem uma série de dados históricos e esses personagens então se tornam é e não é à toa que eu estou falando de personagens a gente pode falar um pouco mais disso esses textos do Freud então são são documentos históricos sobre uma época também né a gente tem aí é uma série de elementos para reconstrução do que por exemplo eu estou pegando mais o caso do Dora que era a vida de uma jovem mulher de uma adolescente né no final do século 19 né então esses casos eles eles funcionam esses casos clínicos funcionam ou essas histórias clínicas e eu convido o Pedro já a fazer o gancho com esse com esse tema né é um lugar de tensionamento entre uma estrutura clínica e o singular né e documentos da clínica psicanalítica e documentos do que que era a vida né os impasses muitos deles já de alguma maneira superados por uma série de construções e conquistas de direitos etc sociais e históricos que nós temos mas muitos deles ainda remanescentes no sofrimento psíquico das pessoas que nos procuram hoje muitos mesmo talvez mais do que a gente a gente quisesse esperar além disso gostaria de frisar só para concluir então que além dessas cinco histórias clínicas o leitor vai ter acesso também nesse volume pela primeira vez a uma tradução integral das anotações originais sobre o caso de neurose obsessiva né que é os rascunhos né que o Freud fez do atendimento né do caso do homem dos ratos que é muito interessante tem toda aquela as elucubrações mesmo e toda uma teoria linguística que acaba sendo praticada e exercida ali que não pouco por acaso instigou muito a Olacan que desenvolveu muito a sua teoria do significante da letra etc a partir desses casos clínicos né onde é imprescindível então a gente entender esse aspecto fônico né os jogos de palavra vocês não podem imaginar a dificuldade de traduzir esses casos clínicos né onde Freud joga aí com a polissemia com a materialidade da palavra com o aspecto mesmo assim absolutamente literal do inconsciente né a gente sabe então que Freud anotou detalhadamente as sessões da análise do caso homem dos ratos a gente pode falar um pouquinho disso depois como é que era a prática de anotação do Freud o Freud muito dando uma palinha disso o Freud ele costumava não anotar muito nas sessões ou nem anotar e nem entre uma sessão e outra mas ele escrevia todos os dias após a série de atendimentos ele escrevia alguma coisa de todos os casos que ele havia atendido no dia para alguns casos a gente tem anotações mais detalhadas do que outras e esse é um caso esse homem dos ratos é um caso em que a gente tem as anotações originais os rascunhos então o leitor vai ter além do texto do Freud essas anotações né bem difíceis de traduzir às vezes uma linguagem telegráfica o Freud eu não podia imaginar que isso ia ser publicado algum dia né evidentemente ele estava anotando para si mesmo são as anotações que serviram de base para ele escrever a história clínica para ele escrever o caso clínico mas é um exercício muito interessante a gente estudar como é que ele anotou o caso na noite do atendimento né e como é que depois né ele elaborou ele construiu um caso uma narrativa uma elaboração teórico clínica a partir dessas anotações né essas anotações foram encontradas nos arquivos pessoais de Freud em Londres após a sua morte uma espécie de diário de bordo né dos casos clínicos muitos casos clínicos do Freud as anotações ele jogado fora né mas essa ele ele preservou e muitas outras mas esses registros ele preservou então a gente tem assim talvez seja o registro mais próximo da matéria bruta da clínica psicanalítica de que a gente tem notícia então é isso que eu trouxe para esse início de conversa é isso agradeço muito ao convite do Instituto ESP passo a palavra para o Pedro Leodoro Olá Gilson obrigado agora vou fazer uma apresentação aqui do Pedro mas antes de chamar o Pedro pessoal quero lembrar vocês que o desconto que o Instituto ESP em parceria com a Editora Autêntica está realizando está ofertando a vocês é só no site da Editora Autêntica do Grupo Autêntica ele não é válido lá fora no Amazon Mercado Livre Americanas não é válido o pessoal me informou aqui que você pode comprar todos os livros da Autêntica com 25% de desconto utilizando o cupom no site da Autêntica mas especificamente esse livro de hoje só vai entrar na loja da Editora a partir do dia 31 do 8 tá bom mas fiquem tranquilos vocês podem colocar tudo lá no carrinho de vocês aí dia 31 do 8 vocês entram novamente tá e fazem ali adquirem esse esse volume também e podem gozar aí do do desconto tá bom só explicando pra vocês o pessoal tá perguntando aqui vamos lá pessoal agora gostaria de convidar o Pedro Leodoro Tavares o cara que eu tenho conversado aí já faz algum tempo convidei ele pras pós em fundamentos da psicanálise do Instituto ESP né e agora ele tá participando se eu não me engano da pós em psicopatologia do Instituto ESP depois até a gente pode conversar um pouquinho ao final Pedro Leodoro é psicanalista germanista tradutor professor adjunto na área de alemão no departamento de língua e literatura estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina entre 2011 e 2018 foi professor da área de alemão língua literatura e tradução na USP doutor em psicanálise e psicopatologia Universidade Université Paris 7 autor de versões de Freud e co-organizador de tradução e psicanálise ambos pela editora Sete Letras coordenador de tradução da coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud Pedro bem-vindo bem-vindo mais uma vez agora eu me retiro 20 minutinhos e depois eu volto aqui para conversar até mais meu querido valeu Marco boa noite pessoal tudo de bom queria inicialmente agradecer ao Marco e o pessoal do Instituto ESP por essa oportunidade de estar falando com vocês divulgando o nosso trabalho com as obras Incompletas do Sigmund Freud da Editora Autêntica e interessante agora a livre associação aqui eu estava vendo o relógio bater 20 e 12 pensei que 10 anos atrás no ano de 2012 foi justamente quando o Gilson entrou em contato comigo na época tinha lançado em 2011 tinha lançado o Versões de Freud que foi um estudo de pós-doutorado que eu havia feito em estudos de tradução justamente analisando os diferentes projetos de tradução que o Freud tinha porque a obra dele entrou em domínio público justamente em 2010 então ali no calor da hora pelo 2010 começam a surgir aqui as primeiras edições de traduções diretamente do alemão pela Editora LPM pela Companhia das Letras e a própria Imago tinha aí se adiantado alguns anos antes porque sabia que vinha de uma edição muito criticada por uma série de problemas e tal e depois de publicar aquilo surgiu esse convite do Gilson para essa parceria para coordenar junto com ele as obras incompletas a quem eu agradeço demais a confiança desde a primeira hora e a gente acabou nisso realmente assim a gente pensa a coleção juntos mas não só nós com todos os membros do corpo editorial colegas que a gente vai trocando de alguma maneira ideias e justamente foi surgindo essa ideia de fazer colocar esse título provocador de obras incompletas de Sigmund Freud até agora divulgando o lançamento desse décimo primeiro volume da coleção alguém comentou ali nas redes sociais nossa mas o nome devia mudar para completas e acho que isso vale a pena a gente reiterar esse incompletas não é certamente porque a gente está pensando em traduzir e publicar apenas uma parte daquilo que o que o Freud tem de material disponível como o Gilson havia colocado a gente pretende já está mostrando a gente pretende publicar até mais do que as coleções que se intitulam de completas mas a questão aí é mais conceitual mesmo o Gilson colocou aí vem pela frente a interpretação dos sonhos psicopatologia da vida cotidiana já foram agora 11 volumes com certeza mais 11 ou mais virão pela frente mas nessa também organização muito singular dos 10 volumes que foram publicados até agora de uma maneira não tão sistemática mas acabou coincidindo que foi assim o destino da coleção até aqui nós alternávamos ano a ano a publicação de um volume temático reunindo textos sobre por exemplo as estruturas clínicas neurose psicoase perversão sobre os textos de Freud a respeito da clínica psicanalítica recomendações e os textos que ele pensava sobre a prática clínica propriamente mas os textos sobre arte literatura um outro que se chama amor sexualidade feminilidade mas também outros volumes monográficos como esses que o Marco apresentou no início hoje esses monográficos aí a gente teria geralmente a gente faz uma coleção muito anotada e cuidada quer dizer além de apresentar o texto geralmente em formato bilíngue nas páginas pares e ímpares aparecendo aí o texto em alemão e português para o leitor poder cotejar e ter a liberdade inclusive de discutir e discordar do tradutor mas textos bastante anotados com muitas notas de tradução e sempre a gente também chamando diversos nomes do cenário brasileiro sobre a psicanálise as diferentes regiões do país alguns ligados a instituições psicanalíticas outros a instituições universitárias então a coleção tem esse diferencial mas justamente o incompleto é também aqui a gente prestando homenagem ao espírito daquilo que é demais freudiano Freud por exemplo o Gilson mencionou várias vezes o caso Dora que tem como título fragmento de uma análise de histeria o Freud justamente diferentemente e aí uma grande discordância que ele tem do Jung que visava o processo de individuação a totalidade do self dos elips do si mesmo o Freud sempre pensou a clínica dele no sentido contrário a ideia da completude do que é inteiro sempre pensou não só o fragmentário mas também o contraditório nesse sentido a gente quis também dar essa cara para a coleção o Gilson mencionou o exemplo de a gente ter colocado o texto das afasias que está fora das obras intituladas completas não só no Brasil mas no exterior também mas também a gente tem colocado aqui e ali conforme essa concepção temática cartas de Freud que versavam sobre algum tema específico que está naquele volume temático enfim a ideia é também reproduzir essa essa própria clínica do singular da qual o Gilson vinha comentando tentar trazer também esse aspecto de singularidade para uma leitura uma proposição de leitura de Freud e a gente tem certamente um espaço para outros projetos que vão estar discutindo a gente tem na verdade o grande privilégio de contar hoje não só no Brasil mas com diferentes projetos de tradução que vão às vezes mostrar uma faceta de Freud vão privilegiar alguma faceta de Freud em relação a outra mas especificamente para esse volume o grande desafio aí se concentra nessa questão de traduzir Freud como um autor científico ou literário não à toa o prefácio que a gente escreve para o volume ele coloca essa questão entre ciência e literatura e foi também partindo disso que surgiu a ideia de chamar esse tradutor talentosíssimo um grande germanista colega de longa data da Universidade Federal do Ceará o Tito Livio Cruz Romão é alguém que tem extrema competência na germanística sobretudo pelo viés da literatura mas ele tem também um outro grande diferencial entre os tradutores que colaboraram com a coleção que ele morou durante muito tempo em Viena por exemplo quando o Freud estava descrevendo a rua X ou Y no caso ali o Tito teve experiências cotidianas de passar por essas ruas quando ele fala de alguma peculiaridade da cultura austríaca ou vienense é importante a gente frisar assim como o português brasileiro é muito diferente do português europeu e muitas vezes a gente fica tendo que fazer uma tradução intralingual por essa questão digamos de diferentes espaços essa questão digamos geográfica existe também esse problema na questão do alemão que geralmente as pessoas tendem a se especializar principalmente no alemão conforme falado na Alemanha e foi um plus que inicialmente até nem tinha na verdade planejado tanto isso quando o convite foi feito ao Tito foi por outros motivos mas isso apareceu nas diversas notas as notas de tradutor do Tito são riquíssimas onde ele mostra essas peculiaridades às vezes da língua ou de um de um registro de fala da criança ou de alguém de um determinado extrato social em relação a outro ele faz uma análise também de uma diacronia de termos que se usava em alemão na época de Freud que hoje poderiam ser considerados ultrapassados ou até talvez já não mais politicamente corretos e assim por diante então vale aqui realmente frisar essa essa grande qualidade da tradução mas principalmente por ser o Tito alguém tão versado em literatura de expressão alemã então eu já em diferentes ocasiões comentei essa peculiaridade do Freud que tem realmente esse entre lugar anedoticamente se comenta Freud nunca ganhou o prêmio Nobel porque ele era considerado demasiado científico para ganhar o de literatura e demasiado literário para ganhar o de medicina por exemplo mas ele foi agraciado em 1930 com o prêmio Goethe que era um prêmio que muitos consideravam um prêmio de literatura já que a maioria dos agraciados eram escritores literários porém digamos a apresentação do prêmio Goethe mostra que se trata muito mais de uma afinidade com o chamado espírito goetheano que era um polímata assim como Leonardo da Vinci Goethe não era simplesmente um poeta foi geólogo estudou questões de ótica a teoria das cores enfim teve uma série de fazeres políticos e assim por diante mas realmente tinha uma qualidade aí que nesse mesmo ano de 1930 fez com que Freud também fosse lembrado pelas suas qualidades literárias por um crítico literário suíço chamado Walter Musch que escreve um ensaio bastante célebre Freud como escritor essa visão aí Freud ainda Freud tinha essa contradição digamos assim de que ele visava evidentemente trazer para a psicanálise a respeitabilidade acadêmica da ciência mas ao mesmo tempo ele percebia que a literatura tinha muito mais a oferecer a análise do psiquismo humano do que a literatura médica da sua época é interessante aí a gente lembrar o quanto que ele sofreu críticas em diversos momentos de outros colegas médicos tem aí uma situação paradigmática mas bem exemplar disso que é quando o Kraft Eben que escreveu Psicopatia Sexualis o livro que na época era uma espécie de DSM digamos assim para falar da sexualidade principalmente por uma visada psicopatológica certamente é de lá que vem termos como sadismo masoquismo ele que cunha esses termos e ele acusa Freud de apresentar uma espécie de conto de fada científico o Freud se incomodava também em diversas vezes em diversas ocasiões ele mostra isso ele se incomodava de que os vienenses muitas vezes procuravam ler essas histórias clínicas como Dória como desde os estudos sobre a histeria que ele publica em conjunto com o Breuer ele percebe que tem esses curiosos que querem ler esses romances como uma espécie de que ele chamava em francês de Romana Clé um romance de Chaves que você vai tentar desvendar quem é a pessoa por trás daquela narrativa que claro Freud trocava os nomes dos pacientes Dória não tinha esse nome enfim mas aí existe realmente essa percepção ao mesmo tempo que o Freud reluta em reconhecer até as próprias qualidades literárias que ele está apresentando na sua escrita enquanto ele acaba sendo por isso louvado por nomes como Thomas Mann como Hermann Hesse o próprio Einstein diz que nenhum teórico ou nenhum pensador ou cientista teve na verdade tanto talento para expressar suas ideias na língua alemã não é um comentário qualquer vindo de um cientista como Einstein na sua época então realmente o Freud ele o estilo dele sempre nos impõe esse desafio e isso acontece por exemplo com projetos de tradução se a gente for pegar em língua espanhola a gente tem um projeto do Lopes Bajesteiros que privilegia esse Freud digamos literato pensador da cultura e que em detrimento talvez desse Freud que seja alguém que também propõe uma espécie de uma epistemologia para uma clínica e uma proposição mais teórico científica completamente diferente disso é a proposta da tradução de Eteveri na Argentina anos depois então é interessante a gente observar que não é de hoje que a gente tem essa tensão digamos assim na escolha por uma versão digamos mais literária de Freud ou mais terminológica e em diferentes também em diferentes obras de Freud ele vai se colocar de modo diferente isso é importante a gente frisar não à toa que a gente teve primeiro essa tradução primorosa do Tito Livro Cruz Romão trazendo sobretudo esse grande escritor Freud para a língua portuguesa quer dizer de maneira muito muito bela usando também da sua própria erudição da sua sofisticação estética e depois passando por um momento importante também do tratamento desse texto que foi da nossa colaboradora Maria Rita Salzano Moraes professora da Unicamp foi até agora a pessoa que mais traduziu para a nossa coleção diferentes volumes ela fez agora recentemente também uma revisão do Psicopatologia da Vida Cotidiana onde ela também já conhecendo um pouco mais a gente tendo esse diálogo desde a primeira hora eu e ela que geralmente eu fazia as revisões de tradução mas ela trouxe também alguma sistemática mais para a questão do vocabulário freudiano que acabamos privilegiando na coleção então sem dúvida foi primorosa a colaboração da Maria Rita para esse volume acho que é uma coisa importante de frisar aqui bom mas a questão do título que eu acabei não fazendo o gancho que o que o Gilson sugeriu ali mas antes tarde do que nunca pois bem porque que geralmente a gente vê que se fala a gente se refere como os casos clínicos de Freud mas não foi essa a tradução que a gente deu porque essa nomenclatura casos clínicos isso se deu na cultura brasileira de como que as pessoas acabaram se referindo a esses cinco casos paradigmáticos o termo que o Freud utiliza em língua alemã é kranken geschichten é uma palavra composta o alemão tem disso aquelas super palavras palavras compostas mas que literalmente aí está juntando geschichten histórias com o substantivo krank bom krank é um adjetivo em língua alemã krank como adjetivo sem e no final que significa doente agora o que é interessante se a gente acrescenta a letra e krank seria um substantivo então como o doente na verdade a gente tende no português a se referir a pessoas que estão no hospital como os pacientes ou os internos os internados em alemão por exemplo a palavra hospital é krankenhaus casa dos doentes ambulância kranken wagen o carro dos doentes ficaria estranho se a gente fizesse uma tradução muito literal nesse sentido e propusesse histórias de doentes ou histórias de pacientes então nesse caso a gente acabou encontrando uma espécie de uma combinação daquilo que estava já difundido no jargão psicanalítico brasileiro dos casos clínicos mas no alemão existe a palavra far como no inglês fall que por coincidência tem a ver também com queda com cair no português a gente tem essa relação de caso o caso pelo latim vem essa ideia também a palavra clínica tem a ver com essa questão também da queda da inclinação digamos assim mas importante que o Freud não utilizou a palavra fall mas sim geschichte história e interessante pensar que geschichte pode ser história no sentido da historiografia mas também no sentido de uma narrativa literária ficcional então é interessante essa construção histórica que o Freud vai fazer a partir de cada caso claro sempre a partir do fragmentário a partir dessas tomadas de notas que o Gilson comentou mas sim quer dizer existe aí um cuidado de Freud de contar histórias então de fato isso fez com que muitas pessoas passassem a ler os casos deles interessados num viés mais literário até por curiosidade a minha dissertação de mestrado na época foi sobre um o caso que o Freud acaba relatando numa carta ao escritor Arthur Schnitzler que era de formação médica também que também foi aluno de Maynard na época mas que acaba abandonando a medicina para se dedicar à literatura e claro essa herança do olhar clínico do olhar médico aparece na literatura de Schnitzler falando de casos ficcionais que seriam paradigmáticos também da histeria da neurose obsessiva da psicose e o Freud dizia que sempre teve uma espécie de um temor ao duplo de entrar em contato com o Schnitzler porque ele via ele descrevendo na sua literatura questões que ele a duras penas desvendava na sua escuta clínica no consultório então acho que é importante a gente perceber isso mas agora eu vi aqui estou me encaminhando para o fim eu só queria fazer um novo uma nova menção aqui ao primor das notas do Tito que como eu falei para vocês não só vai pegar essas questões do alemão vienense as questões da própria vivência com o alemão austríaco que ele percebe mas também uma série de sutilezas da língua em Freud como os inúmeros substantivos que ele tem para se referir a pessoas femininas do sexo feminino né mêdchen 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 vibe frau frau e as conotações que sempre vão acompanhando cada uma dessas designações da mesma maneira o quanto que aparece muitas vezes de maneira muito implícita mas para o leitor de língua alemã aquilo se torna quase que óbvio Alguns possíveis trocadilhos, como no caso que o pequeno Hans está falando ali de cauda, de rabo, mas, na verdade, era uma palavra que se usa vulgarmente para se referir ao pênis. O quanto que em Dora, quando se usa o verbo stehen, que é se colocar de pé, vem também essa alusão, por exemplo, à questão da ereção. O quanto que essa dimensão do sexual se insinua também em sutilezas da língua, que dificilmente a gente, simplesmente, numa tradução, conseguiria recuperar a acuidade, mas também a duplicidade, a equivocidade. Por isso, realmente recomendo uma atenção especial, talvez mais do que em qualquer outra tradução até aqui, as notas de tradutor nesse volume. que, como o Gilson colocou, foi um volume que deu um grande trabalho. Cada um desses cinco casos clínicos poderia ser publicado como um livro à parte. Mas foi a nossa intenção, realmente, e isso vem sendo com os outros volumes temáticos, de a gente também promover esse estudo de Freud em torno de textos que têm um eixo, digamos, central. Mas acho que vou ficando por aqui, ver que já passou o meu tempo, e a gente abre para a conversa, tá bom? Obrigado, pessoal. Cara, muito obrigado, Pedro, Gilson, pessoal do Instituto OESP, autêntica, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, apoiando esse lançamento também. Bom, vamos lá. O pessoal vai começar a colocar os comentários aqui, a Carol, que hoje... Carol, brigadão, Carol, você é fantástica. Está aí nos bastidores. Vai colocando para a gente, por gentileza, Carol, as perguntas que o pessoal tem aqui. Eu coloquei a questão da obra, né? Deixa... Ah, já tem uma aqui. Roberto Lima, professor Gilson Iannini, poderia falar um pouco mais sobre o pós-fácil dessa nova edição, que me pareceu, segundo sua fala, dizer respeito à clínica psicanalítica na atualidade? Obrigado. Acho que podemos começar por aí. Muito obrigado. Agradeço também a fala aí do Pedro. Pergunta do Roberto Lima, que, aliás, tem uma fotozinha muito interessante aqui dele. que vem muito a calhar. Estou escutando aqui, enquanto a gente conversa. Está tendo um panelaço aqui em Belo Horizonte. Não sei exatamente a que se refere, mas tendo a achar interessante. A pergunta dele, então, o que ele quer é que eu conte o final do filme, né? É um pouco assim... Bom, eu vou falar um pouquinho, mas sem contar o final do filme, porque a gente tem que guardar ao menos... ao menos o desfecho, né? Nós já contamos quase tudo aqui. Deixa eu contar para vocês. quando eu disse 800 páginas, não é metafórico aproximado, não, viu? São 800 páginas que o livro teve. A gente teve problemas até... Vocês não têm ideia de... Não sei se todo mundo tem ideia de como é que é, também, o processo de construção de um livro, né? Então, há várias... As várias decisões que a gente teve que tomar, não apenas sobre a tradução, o alemão e coisas assim, mas sobre a costura, o papel, a cola, né? Para conseguir fazer um livro de 800 páginas ficar em pé, né? Então, assim, são várias... E ele não quebrar quando você começar a ler e anotar. Então, falando 800 páginas, são 800 páginas mesmo. E essas páginas do professor Marcos André são as últimas 15. Marcos André Vieira, da PUC, né? Eu acho que... Da PUC-Rio. Acho importante... Ele, inclusive, retoma a ideia de incompletude de maneira muito interessante para falar de uma certa incompletude que é inerente à própria prática clínica, a precariedade estrutural da clínica psicanalítica, né? E que esses casos mostram muito claramente. E ele vai enfatizar alguns dos aspectos, inclusive, que o Pedro já mencionou, né? Do aspecto da escrita e tudo mais. E vai enfatizar, vamos dizer assim, o aspecto mais contemporâneo que cada uma dessas histórias tem. Um exemplo que eu me lembro assim é quando ele pega os... Especialmente o caso do Homem dos Lobos, que é um caso exemplar, né? Ele foi atendido por... Outras pessoas, aí da... McApynie, depois de voltar para o Freud, tem toda uma história, né? E ele mostra, entre outras coisas, né? A partir da leitura de um historiador, que é o Carlo Ginzburg, né? Um dos autores aí da microhistória, ele vai pegar alguns elementos importantes que permitem a gente ler o Homem dos Lobos no contexto do folclore eslavo, né? Que tinha a ver com o lobisomem, com a aceita dos andarilhos do bem, como que... Onde ele morava, a coisa de ter os lobos nas redondezas não era uma coisa assim tão... Vamos dizer assim, absurda, né? Lobos povoavam mesmo as florestas ali em torno e tudo, especialmente o próprio imaginário, né? O próprio imaginário de uma criança criada na Rússia daquela época, né? Mas a importância da história clínica do Freud não se esbota aí nesses aspectos biográficos, né? Às vezes a gente tem a pretensão, muitos críticos de Freud têm um pouco a impressão de que ao reconstruir a história do personagem, da biografia de carne e osso ali, você desvelaria algum aspecto escondido que o Freud não contou, alguma coisa assim. Mas não é esse o ponto, né? O conhecimento da psicanálise não é cumulativo, né? Essa especificidade aí tem a ver com a singularidade, a opacidade do sexual que aparece em cada caso. Como é que isso vai se transformar, vamos dizer assim, que o sofrimento psíquico, ele, apesar de ser singular, ele também tem certas formas históricas, né? Tem certas formações históricas que denotam um certo tipo de constituição da subjetividade num determinado tempo. O que, então, que de alguma maneira perpassa esses casos e que, vamos dizer assim, a gente pode encontrar na nossa clínica ainda hoje, assim, não vou contar a conclusão dele, né? Que eu acho que é o ponto-chave, assim, mas convidar os leitores a essa caixa de ressonância. Esses termos todos que eu estou falando vêm do pós-fácil dele, a caixa de ressonância, esses termos todos, assim. Mas aqui tem um pouco a ver com, vamos dizer assim, quando a gente acompanha cada paciente nosso, até sua singularidade mais irredutível, né? Tem alguma coisa ali que a gente tem que escutar que tem a ver com mudanças no estatuto do saber hoje, sabe? Então, o estatuto das mulheres, dos indígenas, negros, trans, etc., que hoje desafiam a clínica psicanalítica por um motivo muito interessante que tem a ver com uma reconfiguração do campo do saber. Acho que esse que é o ponto-chave. Ou seja, gosto muito de dar o seguinte exemplo. É na linha do que o Marcos André escreveu no pós-fácil, mas eu acho que vale a pena a gente frisar isso. No tempo do Freud, a narrativa que a gente tem sobre a fundação da psicanálise, eu vou ser bem breve nisso, é aquela ideia dar voz às histéricas que eram silenciadas pelo saber médico de então. É muito verdadeiro isso. A pergunta que a gente pode fazer é quem são as pessoas silenciadas hoje? Quais são os corpos que não têm direito a falar hoje? Vamos dizer assim. E a gente pode acrescentar a essa pergunta uma coisa que me parece muito interessante, é como é que, de alguma forma, a gente vive uma mutação no Estatuto do Saber que tem uma implicação muito forte na dinâmica da transferência, na dinâmica social da transferência, no lugar da psicanálise, inclusive, na sociedade, que tem a ver com uma coisa bem contemporânea, que é o seguinte. pega o caso do autismo. Existe hoje uma literatura não apenas sobre o autista, mas produzida por autistas. Ou seja, em que ele não é apenas o objeto de conhecimento, mas que eles produzem um conhecimento sobre si mesmos. Existe, hoje em dia, uma literatura trans. Existe, hoje em dia, um conhecimento das mulheres negras. Existe, hoje em dia, e assim vai. Ou seja, uma mulher negra que chega numa análise hoje, ou que chega no espaço público, ela não é apenas o objeto de estudo de uma antropologia, de uma psicanálise, de uma história, do que quer que seja. Ela produz um conhecimento. E essas epistemologias epistemologias, epistemologia trans, epistemologia indígena, epistemologia autista, e coisas assim, incidem na nossa prática de uma maneira muito interessante. Porque recoloca a suposição de saber de um outro jeito. Não é mais aquela coisa de que não é o mesmo tipo de relação transferencial. eu acho que é por aí a dicasinha que eu daria sobre a atualidade dos casos clínicos. Obrigado, Gilson. Temos uma pergunta aqui também da Amanda. A tradução, imagino, seja bem diferente do que temos no mercado hoje. Como nós, analistas, poderemos encarar essa nova proposta de tradução, ela me pareceu mais focada em aspectos históricos. é isso? Bom, então, Amanda, obrigado pela pergunta. Essa questão que você fala das diferentes traduções que aparecem no mercado, até quando o Gilson teve a ideia de que caberia mais um projeto de tradução, foi na época justamente porque o projeto que o Luiz Hans vinha fazendo com a própria editora e mágoa acabou sendo abortado. A gente vê que existem grandes qualidades nos outros projetos de tradução, mas que realmente acabavam deixando de lado, talvez, essa conversa mais com a tradição psicanalítica em língua portuguesa, principalmente no Brasil. Então, antes de tudo, se eu falei que esse volume especificamente é aquele em que aparece de maneira mais evidente as qualidades literárias de Freud, de um modo geral na coleção, se a gente precisava aqui e ali ter que fazer uma escolha de Sofia, digamos assim, entre o Freud do rigor conceitual da sua terminologia ou o Freud grande artista da palavra, enquanto que, por exemplo, o tradutor da Companhia das Letras disse que sempre preferiu o artista da palavra, ele não está interessado na psicanálise como ferramenta, isso ele deixa muito claro, a gente sempre quis aqui sim colocar em evidência a psicanálise, a clínica, o comprometimento, o diálogo com o vocabulário psicanalítico que está bastante amadurecido no Brasil. mas especificamente nesse caso aqui, desse volume, a gente teve essas várias, esse tratamento, uso trocadilho aqui em língua alemã, das Schichten der Geschichte, ou seja, a própria palavra história em alemão que você menciona aqui, ela se forma a partir da palavra camada, extrato. Então, é interessante que a tradução foi elaborada também, de certa forma, em camadas, em extratos. A gente teve primeiro esse brilhante processo feito pelo Tito, que trouxe esse potencial enorme do literário que estava embutido nos textos das histórias clínicas. Passamos depois por uma releitura da Maria Rita Salzano Moraes, que tem já um diálogo bastante azeitado aqui com o vocabulário que a gente tende a privilegiar na coleção, mas, claro, depois vem aí também uma leitura que eu procuro, de alguma maneira, também cuidar de uma certa coerência interna na coleção. Evidentemente que aí acaba mais a mim centralmente essa preocupação, mas o Gilson, evidentemente, também sempre traz no apagar das luzes muita colaboração também de coisas que ele vai pescando aqui e ali, de coisas que ele, como um leitor experiente de Freud, de repente, uma passagem que causa um certo estranhamento, ele vai lá, mas isso aí, como é que estava isso mesmo no alemão? E ele coteja com a versão em francês e a versão em espanhol. Então, apesar de a gente ter aí essas funções delimitadas, é um processo bastante plural, digamos assim. Então, eu colocaria que foi uma tradução em camadas. Aí, quando você fala dos aspectos históricos, as notas, inclusive, trazem isso também. Quer dizer, quando Freud utiliza um termo que, à época, se a gente fosse pensar em português, talvez a gente também poderia ver como o próprio artista, o aleijadinho, tinha lá uma menção à palavra aleijado. Certamente que ninguém usaria hoje, num texto sério, que fosse publicado no século XXI, um termo como esse. mas aí, como é que fica o papel do tradutor quando ele está traduzindo um texto que foi publicado 100 anos atrás? Aí, vem, por exemplo, esse tipo de decisão de tentar preservar uma certa fidedignidade histórica também com o texto, mas usando o artifício das notas para atualizar isso e contextualizar o que é uma linguagem que tem um espírito de época, e certamente que aí com o paratexto, o Gilson falou do pós-fácil, a gente também tem a oportunidade de discutir como que isso se atualiza de certa forma, porque o Freud é um homem do seu tempo, mas, ao mesmo tempo, alguém que abre o espaço para uma frente do seu tempo. Obrigado, Pedro. o lançamento hoje era para ir até as oito e meia, então nós estamos avançando bastante aqui, mas está fantástico, sensacional. Vamos colocar uma última questão aqui. Pessoal, vocês estão colocando perguntas muito pertinentes aqui, tá? Eu estou recebendo aqui informação da Carol, mas a gente está privilegiando algumas questões a respeito da tradução e da obra, das obras incompletas mesmo. Depois eu quero fazer, depois dessa pergunta aqui da Piaci, não sei se é italiano, se... português, mas depois dessa pergunta, eu quero fazer uma... perguntar também para vocês dois, mas vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Poderiam dar um spoiler da próxima edição? Então, deixa só... Muito obrigado pela pergunta aí. Eu imagino, nessa babel que nós estamos, que seja Pisse, né? Passe, talvez, não sei. A gente fica sem saber quem é que está perguntando aí, muito interessante. Você é muito esperançoso, eu gostei disso. Pisse, colocar Pisse. sim, isso é um defeito que eu não curei em análise. Queria acrescentar a pergunta do Pedro, só enfatizar um pouco mais, ele já falou, mas enfatizando um pouco mais para a pergunta anterior, que uma atenção muito grande foi dada nessa tradução ao aspecto material da linguagem, a materialidade da língua, especialmente quando a gente pega ali, acho que em todos os casos, mas, por exemplo, no pequeno Hams, é incrível, é linda, a tradução é emocionante, eu posso dizer isso assim, porque ficou sensacional e você vê como é que o Freud foi ali finamente anotando as elucubrações de uma criança de quatro anos, mais ou menos, em torno da língua que ele vai criando aquelas palavras e o Freud vai ouvindo as homofonias que tem ali, a polissemia que aquelas palavras tem e que envolvem o fazer cocô, o fazer xixi e coisas assim que toda criança fala de alguma maneira. Então, a produção de teorias sexuais infantis vão dizer assim que o Hams é um teórico, o Hams é o autor da teoria sexual infantil da psicanálise, o Freud apenas formalizou o que o pequeno Hams apresentou pronto para ele. Freud plagioou. É, o Hans não é nem que plagioou, o Hans é o teórico, o Freud de alguma maneira transcreveu, isso fica muito, é muito lindo quando você vê isso, as notas do título, então, como o Pedro já ressaltou aqui, elas são muito cuidadosas em reconstruir toda essa, acho que o ponto, viu, é a fineza da escuta do Freud, é a fineza, é assim, a atenção ao detalhe, a atenção ao som, a materialidade, a singularidade ali, que é, ou seja, toda criança fala de xixi, de cocô, etc, mas só o Hans organizou desse jeito os impasses dele, né, entende? Então, acho que é essa fineza, essa sutileza que o Freud tem e que a tradução tenta incompletamente transmitir. Espero, então, que vocês possam ler e discutir com a gente, que tem algumas soluções muito interessantes ali. Sobre a pergunta que a pessoa pede o spoiler, o volume que está sendo preparado agora é a Psicotologia da Vida Cotidiana, também é um trabalho de tradução muito difícil, mas não é como esse aí de 800 páginas, é um volume que dá para fazer. Eu acho que é um pouco de esperança, né, Pedro? Assim, mas para quem acabou de trabalhar alguns anos nesse volume aí que sai esgotado disso, tem um volume agora que dá até para descansar um pouquinho, é o Psicopatologia da Vida Cotidiana que a gente vai lançar no início do ano que vem, né, e a gente está trabalhando, como nós somos uma equipe grande, né, mas que acaba que tem que convergir para o trabalho do Pedro e o meu, aqui ao final, o Pedro faz a harmonização, a sistematização da tradução e como ele falou, eu faço a revisão conceitual e cotejando com outras edições de outras línguas, inglês, francês, espanhol e tal, as brasileiras também, e dando toda a parte dos paratextos, etc., eu coordeno isso, então a gente está mexendo com isso agora, nós estamos, os volumes que vão sendo trabalhados ao mesmo tempo que vão chegando aqui para nós, né, a gente está com muito interesse de lançar daqui a dois anos a interpretação do sonho, né, depois nós vamos contar um pouco, um pouquinho dessa aposta, né, da passagem aí do plural dos sonhos para o singular do sonho, né, que também nós não somos os primeiros a perceber, a gente percebeu isso, né, mas a última edição que saiu em francês agora, ela também optou por l'interpretation du rêve, né, interpretação do sonho, né, e a gente chegou nisso mais ou menos ao mesmo tempo, né, uma pena aqui um pouquinho atrasada, né, se a gente tivesse chegado um pouquinho antes, a gente poderia afirmar que foi independente, hoje em dia, se eu afirmar que foi independente uma da outra, ninguém vai acreditar, né, então, mas enfim, são esses dois que estão aí na bala da agulha para sair nos próximos dois anos, e a gente também tem um volume bem adiantado com a tradução pronta, que são os textos do Freud sobre a neurose obsessiva, histeria, as fobias, esse texto, esse volume está traduzido já, também, está na nossa lista de espera ali, porque, além de traduzir, editar, escrever, nós temos nosso trabalho na universidade, nosso trabalho com a psicanálise, e mesmo assim estamos tentando fazer pelo menos um volume por ano, né, tem vida, né, são 11 já, 11, 11 filhos dessa dessa parceria, aliás, eu acabei de me dar conta que é um time, eu não tinha me dado conta que é um time, agora que a gente entra em campo, né, agora que entra em campo, né, esse daí é o, aí, olha só, esse é o centroavante, né, esse aqui é o, esse volume Histórias Clínicas é o nosso, é o centroavante, vamos dizer assim, ou talvez o ponto esquerdo. Eu queria, Gil, sou Pedro, obrigado, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, a respeito, já falaram aí, mas, é peace de paz mesmo, né, colocaram aqui, Diego, né, peacemaker, pô, Diego, peacemaker é uma personagem interessante, né, de fazer paz, mas eu queria comentar com vocês, aqui no da Fundamentos da Clínica, né, óbvio, aí traduzido por vocês, trabalhado por vocês, essa, essa especificidade, né, eu queria que vocês comentassem um pouquinho do trabalho feito aqui, justamente nessa parte, né, onde o Freud, aqui o Freud já era um lacaniano, né, com convicto, obviamente, né, ele já tava pegando a letra, eu vou explicar pra vocês aqui, eu brinco, eu falo que o Freud já era lacaniano, só que alguns anos antes, né, aqui em 1937, em texto Construções em Análise, Freud escreveu assim, né, nos sonhos do paciente, repetidamente aparecia o nome Jaune, aí depois vocês podem dizer melhor do que eu qual que é o nome, porque eu dou esse exemplo aqui, eu não sei nem alemão, nem francês, bem conhecido em Viena, sem que em suas associações houvesse qualquer esclarecimento a respeito, então tentei a interpretação de que talvez ele quisesse ler, dizer Gauner, quando dizia Jaune, ao que o paciente prontamente respondeu, mas isso me parece demasiado gozado, Jevate, aqui eu não sei como que fica, o que eu queria perguntar pra vocês é, né, aqui a gente tem um exemplo técnico, mas dá pra gente pensar a homofonia, porque não sei se eu tô certo aqui ou errado, mas me parece que o Freud tava trabalhando ali, trocando uma letra por outra, como a homofonia, é isso mesmo? Tem uma tentativa ali de demonstrar clínica pelos recursos da linguagem? Sim, né, assim, arriscaria dizer aí que com certeza, né, a grande diferença, quando você fala do Freud lacaniano, é que o Freud escreve, na verdade, sem conhecer a sociação, né, então quer dizer, né, ele inadvertidamente, né, quer dizer, ele trabalha com uma clínica da linguagem, mas ele vem da medicina que tem o paradigma do olhar, né, digamos, mas o Freud faz justamente essa grande viragem, né, de mostrar, quer dizer, colocar o microscópio apontando pra língua, né, e esse exemplo que você deu, a gente poderia pegar outros, inclusive nesse volume que vem pela frente aí, né, o Freud atendia, por exemplo, o Homem dos Lobos, que era um russo, né, então, claro, esse russo estava se analisando em alemão, né, a gente tem que pensar aí que a questão babélica aparecia no divã do Freud, né, também, e aí chamava a atenção do Freud, por exemplo, que quando ele ia usar a palavra, o adversativo, mas, no alemão, né, se fala Aba, e ele, curiosamente, alguém que ele já falava muito bem o alemão, esse paciente e tal, mas chamava a atenção do Freud um erro nessa pronúncia que ele falava Abé, 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 ao invés de Aba, né, e ele vai percebendo, na verdade, que por trás disso existe uma, uma escansão possível que é com a palavra Abéa, que é defesa, né, então, o Freud colocava muitas vezes também as questões interlinguísticas aí, por exemplo, né, que falava, por exemplo, de um primo em inglês que era o Richard, né, e, portanto, era conhecido como Dick, só que no alemão a palavra Dick significa gordo, né, quer dizer, a gente sabe, além disso, que Dick, em inglês, denota outra coisa bastante psicanalítica, né, mas, no texto que ele vai falar sobre fetichismo, ele fala de uma questão também interlinguística, interessante, de que uma condição que a pessoa tinha que ter ali, de alguma maneira como atrativo, era um determinado brilho no nariz, glans, no nariz, né, que é glans em alemão, só que muito próximo da pronúncia britânica de glans, glans, que é olhar, né, então, o Freud está muito atento, né, quer dizer, era um poliglota, né, foi tradutor, né, do francês e do inglês, e até nesse sentido eu queria pegar um gancho, assim, sei que a gente já está avançando no horário, mas só para pegar um gancho, aí eu prometo que eu fico quieto depois, que o próprio Tito traz aqui na introdução também essa questão que a palavra übertragen, que é transferência, é utilizada em língua alemã como sinônimo de tradução, né, e de certa forma a gente pode entender Freud como um grande tradutor dessas vozes, né, desses dialetos silenciados, né, a tradução dessa fala infantil do Hans, a tradução dessa jovem, né, moça de família burguesa que foi Dora, né, a tradução do sofrimento desse russo expatriado, né, tentando se expressar numa língua estrangeira em Viena, enfim, né, a gente percebe, eu diria que Freud foi, né, sim, um grande tradutor antes de tudo, desde o projeto do sonho, né, já está ali em cena a ideia da tradução, né, quer dizer, mostrar que existe uma gramática, né, por trás de um aparente balbucido, digamos assim. É, cara, brilhante isso, porque acho que, no fundo, a psicanálise é uma tradução do interdito, né, do maldito, do interdito, poder bem dizer ali. Cara, com isso, acho que podemos encerrar por hoje, Pedro, Gilson, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, nessa nossa, nesse espaço do Instituto ESP, hoje, em parceria com a Editora Autêntica, espero que vocês aproveitem aí os 25%, que, olha, gente, de verdade, comprem a coleção toda, não dá para deixar para o futuro já, fazer o jogo aí. Bom, pessoal, muito obrigado, Pedro, Gilson, Carol, que está aí, atrás dos bastidores, brigadão, querida, até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Marco, Gilson, valeu, até mais. Tchau, 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 Tchau,